Oi gente, nós somos a banda Brasiliana e estamos aqui hoje para parabenizar o Bar Brahma e a GRV Produções com seis anos distribuindo cultura, música, diversão aqui na cidade. Parabenizo vocês pela alegria que vocês trazem para esse público maravilhoso que possa continuar e trazendo essas bandas as mais lindas de Brasília para esse lugar maravilhoso. Com muita alegria, com muita música boa e, claro, a parceria para sempre, né? A banda é brasiliana, tá bom na Brasília. Claro, com toda a área. Brasiliana, Bar Brahma e GRV Produções. Com vocês, claro. Valeu, gente. Tamo junto. Até mais.